Olá pessoal, sou o Thiago Sodré do Cook Fork. Eu vou mostrar pra vocês agora uma receita de chutney de bacon, que com certeza, se você fizer, vai surpreender todos os seus amigos. Comece cortando o couro do bacon fora. Em seguida, corte em cubos pequenos. Coloque o bacon em uma panela e ligue em fogo baixo. Sua própria gordura vai derretendo aos poucos e ele vai começar a fritar. Fique mexendo de vez em quando para não grudar muito no fundo. Depois de uns 10 minutos, ele vai começar a dourar. Quando o bacon começa a espumar, fique de olho, pois ele já estará quase pronto. Quando já estiver bem douradinho, escorra em uma peneira para retirar a gordura. Volte a panela para o fogo, sempre baixo, e coloque um pouco da gordura que escorreu. Acrescente duas cebolas picadas e refogue bem. De acordo com o que a cebola vai soltando seus líquidos, você vai conseguir raspar tudo o que estava preso no fundo da panela. Raspe cada cantinho para pegar todo o sabor do bacon. Quando a cebola já estiver bem murcha, acrescente 1 quarto de xícara de açúcar mascavo. 1 quarto de xícara de vinagre de maçã. 2 colheres de sopa de uísque. Aqui eu estou usando um bourbon. Uma boa pitada de sal. Eu vou colocar um pouco de tomilho, aproximadamente meia colher de chá. Agora coloque o bacon de volta na panela. Adicione um pouco de pimenta do reino a gosto. Acrescente 1 quarto de xícara de água e mexa bem. Deixe em fogo baixo por mais uns 10 minutos para secar um pouco e terminar de caramelizar. Aqui eu vou guardar em um pote de vidro. A receita deu para esse pote grande e ainda sobrou um pouco na panela. O sabor fica incrível, levemente adocicado e ácido com o crocante do bacon. Só provando mesmo para saber. Eu recomendo comer com carnes grelhadas, frango, puro mesmo na torradinha. Eu coloquei um pouco no meu ovo mexido e ficou sensacional. Use a criatividade e depois conte para a gente. Bom apetite! E aí, gostou? Aposto deu água na boca, né? Então não deixe de conferir as outras receitas no nosso canal e também no site cookfork.com.br. E claro, se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade. Não deixe também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque a cada compartilhar a gente ganha mais visualizações, o que incentiva muito a gente a continuar fazendo novos vídeos para vocês. Se ficou com alguma dúvida, quer pedir alguma receita ou tem alguma maneira diferente de preparar essa mesma receita, manda para cá. A gente está aqui para trocar ideias e evoluir as habilidades na cozinha. Como sempre, conto com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho